Pessoal, tem vagas em supermercado e nos cines do estado. No da Serra, por exemplo, são quase 200 oportunidades. Pois é, Jorge, olha que legal. A Carla conquistou um emprego temporário através do cine. Comemora e já faz planos para 2020. A meta é garantir a vaga definitiva. Carla começa um novo ano já empregada. São três meses nesta nova empresa após um período de muita angústia fora do mercado de trabalho. De repente você se vê fora do mercado de trabalho, as contas chegando. Aí foi um período bem difícil. Com a nova função, Carla tem ganhado mais conhecimento e reorganizado a vida financeira. Maravilhoso estar trabalhando, maravilhoso estar com as contas em dia. Estar trabalhando e começar 2020 com esse emprego, para mim, está sendo gratificante. Foi daqui que saiu o emprego da Carla. O Cine da Serra, de janeiro a setembro, recebeu mais de 46 mil pessoas em busca de informações sobre emprego. Quase 11 mil foram encaminhadas ao mercado de trabalho. No Brasil, a taxa de desemprego ainda assusta. São mais de 11 milhões de pessoas sem trabalho, como Edivan. Vim buscar a vaga de auxílio de obra, que é a área que eu mais trabalho. O que você espera para 2020 na sua área de profissional? Ah, um ano bom, né? Se Deus quiser, né? O Cine da Serra tem neste início de semana mais de 160 vagas, todas disponíveis no portal Mais Emprego, onde é possível consultar tudo o que é necessário para preencher a vaga. É interessante o trabalhador acessar esse site, né? Para que ele não perca a viagem, né? Porque é interessante, porque ele vai ver a experiência que ele tem no dia exato para a vaga que ele pretende. Para 2020, a Serra segue investindo em capacitação profissional e já tem curso previsto para fevereiro. 2020 nós viemos aí com um pacote maior ainda de curso. Inclusive, nós temos um curso novo, né? É um curso de padronista. Temos curso de manicure, que você verá distribuído, curso de confeiteiro, curso de eletricista predial. Essa qualificação vem agregar valores para o trabalhador ser inserido no mercado de trabalho. Em 2020, Carla quer seguir neste novo projeto em busca da efetivação na empresa. Eu espero que seja um ano de muitas coisas boas, né? O meu contrato é contrato temporário, então a minha expectativa é que eu seja contratada. Venham só coisas boas junto com essa nova fase da minha vida. Com essa simpatia toda, Carla, já deu tudo certo, viu? Boa sorte para você, feliz 2020. E você que está em busca de uma colocação, não perca tempo. Entre no site maisemprego.es.gov.br e corra atrás da sua vaga.